Luís Anselmo, 52 anos, entrei no ISPA em 89, 89-94, voltei ao ISPA para fazer o mestrado de 99 a 2001, licenciatura na área da Psicologia Social e das Organizações, mestrado na área clínica, o qual não acabei, pronto, como um bom mestrado é aquele que não se termina. Eu já tinha ouvido falar do ISPA por umas pessoas amigas, mas como eu era da área antiga área D de Humanidades, eu nunca pus o ISPA como uma hipótese de estudar, porque não havia acesso. E há um dia, estava eu de férias, ligo para casa, quando só ouvia telefones fixos, e a minha irmã diz-me, olha, inscrevi-te no ISPA, no exame do ISPA, e eu, mas o ISPA eu posso, sim, este ano abriram para os alunos da área D e vais fazer o exame de Filosofia. E eu, olha que giro, ela sabia que eu gostava de Psicologia, e vim fazer o exame no ar mais descontraído do mundo, no fundo com uma mais-valia, se corresse bem, era ótimo, se não corresse bem, ia entrar em Sociologia na beira interior. Como correu bem, tive uma excelente nota, entrei em Psicologia, algo que eu nunca pensei poder entrar, porque vinha de uma área diferente, e no fundo eu costumo dizer que entrei no ISPA um bocadinho por acaso. Entrei no ISPA porque a inscrição para o exame era apenas 500 escudos, que eu lembro-me, a minha irmã inscreveu porque era assim uma coisa barata, 2,5 euros hoje, não é? E então vim e depois digo uau, pronto, não fui para a Sociologia, para a beira interior, e vim estudar Psicologia. A minha experiência no ISPA, a minha experiência no ISPA, posso recomeçar com um clichê daqueles que a nossa maior riqueza são as experiências que temos, aí nesse ponto eu posso dizer que tive não uma, mas inúmeras experiências no ISPA, foi algo que me deu muito. Eu hoje olho para trás e é algo que está bem presente, as diferentes experiências que fui sentido ao longo dos anos. no fundo ensinou muita coisa e eu sempre olhei o ISPA como uma casa de pessoas e eu ao pensar, as pessoas começavam logo pela entrada, era o Sr. Castro de manhã, era o Sr. Castro ao ouvir mal, mas quando era do Sporting, era aquele que estava sempre mal disposto quando o Sporting perdia no fim de semana anterior, era o grande Joaquim Sand na parte da tarde, era passar pela secção de folhas, era passar pela secretaria, era subir as escadas e uma casa de pessoas. E quando eu falo das pessoas, falo dos professores, acho que tive professores maravilhosos, assim, professores que eu aprendi tanto nas aulas, mas às vezes mais fora das aulas, acho que havia muito esta relação próxima entre os professores e os alunos, os amigos, assim, criei um conjunto e conheci um conjunto de pessoas que ainda hoje fazem parte da minha vida, eu posso dizer que a maior parte dos meus amigos são pessoas que eu conheci há 30 anos no ISPA e é interessante, não é só do meu ano, é dos anos anteriores e dos anos posteriores. E depois, depois da minha experiência, tive a questão do conhecimento, não é? E falo do conhecimento, que houve coisas que eu naquela altura, sim, acho que havia uma avidez de conhecer e de saber, não só da minha parte, mas havia um interesse coletivo, não é? E isso acho que foi muito importante, mas houve coisas que só passado alguns anos é que eu percebi o quanto eu tinha aprendido sem sempre ter percebido que tinha aprendido. E depois, esta questão de as diferentes atividades que fui fazendo na minha vida académica, desde a Associação de Estudantes, desde órgãos também sociais do ISPA, lembro-me de fazer parte da Comissão de Estudantes, mas tenho inúmeros episódios, uns que se podem contar, ou alguns outros que não se podem contar, pelo menos publicamente, mas lembro-me de algumas situações, lembro-me de organizarmos a Semana Cultural da Alfama. Eu, em ser miúdo, 20 anos, ir ao Presidente da Junta, o João Constantino, e ele recebeu-nos assim, e montámos assim uma semana entre atividades do ISPA, onde conseguimos trazer muita gente da Alfama, Alfama que era uma Alfama diferente, não era a Alfama do Airbnb de hoje, não é? Mas uma Alfama diferente, onde vinham as pessoas da Alfama e vinham ao ISPA, vinham ao ISPA, e trouxemos cá espetáculos de teatro, de tenores do São Carlos, e havia assim uma proximidade, porque nessa semana também organizámos atividades de teatro na Rua da Alfama, fantoches, ímos às escolas, onde havia uma grande proximidade entre todos nós, não é? Eu também morei aqui, aluguei uma casa na Rua dos Remédios, que é assim um luxo, não é? Era uma casa que era muito frequentada por mim e por os meus colegas, que às vezes, quando chegava lá, nem sabia quem é que lá estava, não é? No fundo, mas lembro dessa proximidade entre a comunidade local e as pessoas do ISPA, e isso sempre também muito promovido e apoiado pela própria direcção do ISPA, e acho que, no fundo, estou aqui a falar de várias experiências que ainda hoje marcam, não é? E esta questão desta relação entre as pessoas, e o ISPA, para mim, sempre foi uma casa muito de pessoas, muito de pessoas, dentro do espaço de aulas, mas também muito no espaço das profanadas, nas tortuvas que às vezes ficavam a fazer informalmente, na conversa, na conversa, e isso, gostei muito também desta, desta naturalidade da relação entre professores e alunos, sempre com enorme respeito e enorme admiração, que acho que, mas também, mas essa admiração também era de parte a parte. Eu, pelo menos, tenho muitos episódios onde sentia que era reconhecido, e isso era muito bom para um miúdo de 19, 20 anos, e dizeram, ah, olha, afinal, as minhas ideias até podem ser interessantes, não é? E este caráter disruptivo do ISPA, no fundo, sempre gostei muito de aceitarem, eu lembro de ter feito trabalhos muito fora da caixa, e serem muito favorizados para os professores, e isso deu-nos, pelo menos a mim, acho assim, que me deu muitas ferramentas para o meu dia-a-dia, para a minha vida, claro que há muitas, nós vemos muitas vezes, o presente através do futuro, e hoje, quando olho para o passado, vejo coisas que eu digo, uau, pá, que sorte que eu tive, que foi tão bom, não é? No fundo, e esta relação, seja com funcionários, os professores, depois muito os amigos, não é? Muito mais que colegas, no fundo, e é interessante que ainda hoje vou encontrando muitas pessoas que, muitas que até não tinha grande proximidade, mas hoje encontramos e sentimos uma grande complicidade de pessoas que, se calhar, nos cinco anos que passei no ISPA, dizia, olá, bom dia, boa tarde, mas hoje, quando nos encontramos, oi, estás bom, e sentes esta complicidade de ser ispiano, e isso acho que é algo que eu valorizo muito. O ISPA no futuro, se calhar é uma área que eu vou fantasiar, não é? Porquê? O que é que eu conheço do ISPA atual? Tenho a felicidade de conhecer atuais alunos do ISPA, que é sempre também um prazer ver filhos de amigos a estudar no ISPA e a contar histórias. Naturalmente, o ISPA de hoje é diferente do meu ISPA de há 30 anos atrás. O ISPA do futuro, sinto que, mais um clichê, que é, vai ser aquilo que as pessoas fizerem do ISPA. O que é que eu espero? Mais que continue a ser uma escola humanista, eu gosto de pensar que o ISPA me passou valores e continua a passar esses valores humanistas da relação. Espero que o ISPA, no futuro, que os professores continuem a apostar na passagem do conhecimento através da relação. E quando estamos num tempo onde basta escrevermos, perguntar qualquer matéria a qualquer chat GPT ou... E que, no fundo, o conhecimento hoje tem que ser passado de outra forma. Espero que o ISPA continue a ser uma escola disruptiva. Espero que o ISPA continue a ser uma escola dogmática, não dogmática, contra todos os dogmatismos. Espero que o ISPA continue a ser uma escola de livre pensamento. Espero que o ISPA continue a ser uma escola que provoque as pessoas e que desperte as pessoas e que as pessoas possam fazer aqui uma, no fundo, o início de um seu percurso. Depois, eu olho para trás e vejo os meus amigos, os meus antigos colegas, os inúmeros de percursos que fizeram, percursos muito diferentes. E eu ficaria um bocadinho assustado que se olhasse, ah, estão todos formatados. Não. E o que é que eu espero para o ISPA do futuro e acredito que vai acontecer é que não formato pessoas, mas que provoca as pessoas, que desafia as pessoas a continuar muito nesta forma de ser ISPA. No fundo, esta forma que eu acredito que, claro que não penso nisso todos os dias e eu, uma distância de 30 anos, mas quando penso nas coisas, e às vezes falamos, sim, há um pensamento e há um sentimento de ser ISPA. E o que é que eu espero para o futuro? Que isso continue e que os alunos de hoje, daqui a 30 anos, anos olhem para trás e dizem assim, uau, olha, eu sou assim também por influência do ISPA, no fundo, nesta perspectiva. Ah, ser ISPAiano, até-se-me agora contar aquela coisa que nós cantávamos, é o ISPA, é o ISPA, é o ISPA. Ser ISPAiano era isso, era fazer aquele compromisso entre o saber estar e o saber ser, no fundo, posso parecer um bocadinho arrogante a dizer que nós sabíamos estar e sabíamos ser, mas eu olho para trás e sinto isso, que é, ser ISPAiano é sabermos que o papel de um psicólogo, e hoje o ISPA é muito mais que a psicologia, não é? Mas que é a sua, é a sua origem. Eu lembro de entrar no ISPA e havia aquelas, eu entrei no ISPA o azul bebê e cor-de-rosa, não é? E depois havia aqueles que ainda vinham da Feira Popular, ainda encontrei algumas pessoas que vieram a interromper os seus cursos e depois, eu venho da Feira Popular, e o que diziam é, ok, este ISPA, azul bebê e cor-de-rosa é o prolongamento da Feira Popular. E depois eu assistia, passei para o ISPA do mármore, no fundo, que é, e que eu brincava, ah, e agora o ISPA já não é azul bebê, agora é o ISPA do mármore. E ser ISPAiano era um bocadinho esse sentimento de pertença, desta identidade, claro que depois cada um de nós vivenciou de diferentes formas, não é? E eu vivenciei muito, se calhar também com um conjunto de atividades que fui tendo e que fui tendo e desfrutando, não é? Mas eu hoje, quando encontro pessoas que estiveram no ISPA, e até pessoas muito mais novas que eu, que eu nunca me cruzei com elas no ISPA, sinto que há esse orgulho de dizer, sim, eu sou do ISPA. Então, sim, eu estudei no ISPA. E isso é ser ISPAiano, que é ter este orgulho de ter estado nesta casa e a ver este, e volto um bocadinho atrás, que continua a sentir que é a partir da relação, da relação que se estabeleceu entre todos, e esta identidade que se foi criando entre um espaço físico, mas muito mais um espaço social e psicológico, e, naturalmente, a partir da relação. Foi isso que eu, para mim, é isso que é ser ISPAiano. E, naturalmente, a partir da relação.